Meu, pegaram quatro carinhas lá em Porto Alegre e costuraram do avesso, assim. Quando tu vê lá, eu tô de roupa e tal, tô tocando, mas na verdade, pra quem presta atenção na música mesmo, assim, aquilo ali é 100% do que tá se passando, do que tá se passando na vida da gente, assim. Então, a gente não canta, a gente conta as coisas, entendeu? E é isso, a gente conta muita história, tem muita história pra contar. Acorda de manhã, procura o que viste, já sabe aonde ir, aonde nunca quis te levar. E o verbo está aí, ele vem te buscar, ele te faz sorrir, mas veja se algo quente que o frio vai chegar. Desligue o rádio ou a TV, porque no seu domingo eu vou aparecer, vai ser o melhor para você viver. E é só pra te devolver, lembre que é caro me esquecer, barato pra você. Não tente me esquecer, porque eu não vou deixar. Volte pra casa, vou chover, porque eu quis seu domingo desaparecer, e nem querendo você vai viver. Se eu te dizer que eu não vou mais voltar, você irá me voltar. Se eu te dizer que eu não vou mais mentir, não vá acreditar. Se eu te dizer que eu não vou mais mentir, você irá me voltar. Desligue o rádio ou a TV, porque no seu domingo eu vou aparecer, nem querendo você vai viver. Se eu te dizer que eu não vou mais mentir, não vá acreditar. Se eu te dizer que eu não vou mais voltar, você irá me procurar. Se eu te dizer que eu não vou mais voltar. Se eu te dizer que eu não vou mais voltar. Não vá acreditar. Se eu te dizer que eu não vou mais voltar. Se eu te dizer que eu não vou mais voltar. Se eu te disser, se eu não disser, mas mentir, não vai acreditar. Não vai acreditar. Não vai acreditar.